Dá-lhe, que dá-lhe, dá-lhe, que dá-lhe, Davidson, que o rock agora é por sua conta, papai! Respeita! Acende o maestro, acende tudo que vai começar! Tá aqui direto pra Santa Isabel, tudo por conta do meu amigo Valtinho! Dia 23 é tudo nosso! Olha gente, respeitando o horário, a gente vai reduzir um pouquinho o volume do som, pra deixar bem na manha pra galera curtir, tá legal? Depois que eu cheguei, parecia um sonho, mas quando acordei, estava em seus braços, me apaixonei, meu Deus! Meu Deus, por que ela partiu sem razão? A distância me faz gritar seu nome, me pego aqui chorando, pensando em você! E a saudade, e a saudade! Que saudade, o destino foi rebelde! O Rinancel, o Rinancel tá com o coração abatido! Onde você está? Será, Rinancel? Como você está? Eu gosto é de mexer com os corações, então toma, 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 toma! Com um simples olhar, eu me apaixonei Já tá naquela base, né papai? Cadê o meu apoio? O amor aconteceu, entre você e eu A brisa do mar, vinha nos envolver No sol aquecer, entreguei a você Rolando na areia com eu Quem sabe me engana, quem sabe me engana Sempre Você me faz feliz Nunca me senti assim Que coração Teu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Por que o destino Mudou nossa felicidade O que eu faço, amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Sem desistir O nosso amor Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem, diz pra mim Que também me amou Vem fazer feliz Pra sempre, amor O nosso amor Foi Mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem, diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre, amor Vai, amor É, igual amanhã É, igual amanhã É, só não Essa aí vai pro passarinho Gabazaga Vai, vai Agora, passarinho Cuxa aí, vai O amor DJ Tom Bixi O bruxo DJ Elson DJ Bruto Pop Mais uma da Janete Quem já teve? Quem já teve? Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade O Renancel já ganhou cinquentão do Marcelo que ele apostou Cinquenta contos que ele não vinha E ele tá aqui Bora Marcelo, tem que pagar o ônibus De paixão Eu te amo Amor Eu preciso dizer a verdade Matar a saudade Toda noite sozinha em meu quarto Sem você ao meu lado E agora? Desculpa Outra vez Eu entendo Eu fui o culpado Por você sofrer Não vá Não vá Meu grande amor Eu te peço Perdão Me desculpe Por você sofrer Vai, vai 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 Vai, vai, vai Vai, vai, vai Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar E sentir o teu calor De ouvir a tua voz De ficar com a tua sorte Em breve dá saída a cobertura do Grêmio Regretivo Vai ser um amor Vai ser um amor Até o sol raiar Até o sol raiar Até o sol raiar E vai chover Cinco dias sem parar E o que? E vai passar um furacão Em nossa cama E vai chover Cinco dias sem parar E nem assim vai Dia 23 é tudo por conta dele Olha só Grava aí Vamos serra o homem Eu era uma menina E você não se voltava Me achava nova Bova Que não ia dar Bora passarinho Como é que é? Agora que cresci Você não para de olhar Agora tô em outra E pra você Não, não, não dá É, é, é Tudo muda Vai, voltinho, vai, vai Dei a volta por cima Agora não, não dá Não, não, não dá É, é, é Tudo muda Agora é você Quem corre atrás não Vale passarinho Eu vou voltar Com guerreiros legendários Esse passarinho tá descontrolado hoje DJ Daniel E DJ Joazinho Guerreiros legendários Vou amar Pinta coração Onde sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não Sou um super-herói Tenho sentimentos Tenho um peito de ferro Que nunca chorou Por amor Não, não Não veja em mim Tenho super-homem Essa aí, meu amigo Passarinho dá mais valor Segura, Passarinho, vai A criptonita Me toca e fico pra todos Que acabou Acabou, mamor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou, mamor E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Vai, palhaço Banda 007 Eu não quero ver você partir O tempo das fronteiras, né? Tô triste com você Longe de mim Deve haver um jeito De prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem você Minha paixão Preciso do teu cheiro Aqui na minha cama E você dizendo Baixinha que me ama Só você conhece Cada parte Cada pedaço Do meu coração Foi com o batalação Que me apaixonei Fazendo um chifrinho Com você, meu bem DJ, Rafael, Josias e Darlan Eles dão a chicapada do amor É um búfalo do Marajó É um búfalo do Marajó Quando o perro de Deus vai entender Que o meu amor é só pra você É um búfalo do Marajó Coisa boa É um búfalo do Marajó Que o meu amor é só pra você Bora no volume reduzido Mas a gente bota pra ver, maestro São os melhores, vai! É um búfalo do Marajó Miau, miau, miau Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu! Eu sempre treinei meu coração Pra fugir Já vai cair? Já tá? Já tá forte Agora! Azulzinha! Me deixou em segredo Me desarmou Essa aqui, quem souber Vai cantar bem forte Bem alto que eu quero ouvir Vocês, vocês! Vou esconder na rua Pra todo mundo ver Que o quê? Eu tô na rua Podem me prender Mas tudo bem Conquista, maestro! Conquista, papai! B.J. Davidson Paga a tua agora, Willa Jô Paga a tua agora Vim você passar Essa não, comadre! No teu, no teu olhar Coração falou Que você, só você É meu grande amor Esperei você Coração ficou na triste solidão Tem tudo, tem tudo aí! Tem tudo! Eu quero te encontrar Vou poder te falar Do quanto eu te amo Nas minha paixão É minha paixão És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Eu quero te encontrar E te namorar Ah, isso aí, Júnior Ah, isso aí, Júnior O fenômeno do melode Melode Vi você passar Me apaixonei no teu No teu olhar Coração falou Que você, só você É meu grande amor Esperei você Fora de marcante agora! Quero ver! Quero ver você voltar Minha paixão Você não voltou Coração ficou na triste solidão Se um dia eu te encontrar Vou poder te falar Do quanto eu te amo Minha paixão És o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te namorar Day the song Day Day the song Você falou que ia me deixar Fiquei triste e acho Virei Juninho Vilgrau Tá aqui na área com a gente Danilo É, bora pra cima É muita fronteira, né, Renan? É aceitar Tentar um novo amor Ser feliz por onde eu for Bora, bora Quero ver Curtir em algum lugar Poder te amar Eu vou Sair E com você Ouvi O som do menino Ouvi A combina da produção Eu sou o coronado E o irmão Voltinho no quarenta A combina da fé Sou Que o povo consagrou É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Madrocar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado Com clubes empolgados Da nave do som Estou angustiado De vê-la a meu lado É disso que ele gosta Com clubes empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Me dói a consciência De ter a consequência De não ter lá comigo Machucou meu coração Por favor Você lamente Você lamente Por quê? Porque realmente Foi o quê? Foi sua opinião E o quê, Ruivinhas? Você se machucou Jamais Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Tamanho a decepção Então você me olhava E até se preocupava Aí eu entendi Que eu não sofri em vão Ao som do poderoso Comando do DJ de mar Wesley faz você dançar Navi vai decolar Ao som que ele tocava A gente se encarava Para acabar minha ânsia Chamei para dançar Quando a gente dançava Sentia que me amava Com muita esperança Pedi o seu perdão E a sua resposta Fiquei a esperar Isso só porque te amo Então me beijo Então me beijo, meu amor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Olha o coração Banda Amazonas Só um pouquinho Fica minha vida Preciso te ter Perdoa se te fiz sofrer Não quero outra alguém Eu só quero você Meu amor Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Volte logo pra mim Por onde eu ande Lembro de você Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi Sei que te perdi Quem comanda é ele É? Ele que comanda o ponte DJ VAL Tem DJ VAL Não sei ser loucura Só sei que estou mal Agora não tenho ninguém Viver sem você Pior do que viver sem ar Baby vem me ame Lembro do seu sorriso Segura, segura Volte logo pra mim Baby son Baby son Baby son Baby son Não consigo te esquecer Meu bem Sei que te perdi De peço pra mim Bora, bora pra cima Tá fechado já É essa, mas é essa, mas é essa Segura as emoções Renanção fechadão com a equipe Joe Equipe que é o Bazaque Procurei Procurei Sentir um grande amor assim Procurava por alguém Que me desse amor Mas sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Te vejo Te vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Foi tudo que eu desejei Agora me diz que não dá Me diga como esquecerei Como não lembrar Eu sinto que você não quer Tem medo de se entregar Como eu quero você E pra onde olho Eu vejo Eu vejo Em todo lugar Toda noite choro Desejo Tanto te encontrar Você me faz sonhar Ninguém mais pode me tocar Só você Só você Meu grande amor E faça o tempo que passa Um dia você vai acreditar É você É você Meu grande amor Se você pretende Viver um grande amor Quer viver? Quer? Sou seu amigo E o que? Eu sou o seu cantor Seu poeta amador Nossa! Seu compositor E agora? Do seu corpo escondor Seu surfista Seu mergulhador Se você pretende Viver um grande amor Sou o seu escravo Sou seu escravo Eu sou o seu senhor Sou seu servo Seu objeto Descovo a dor Sou seu sexo Seu incesto Seu filho Sou seu criador Sou adão Sou adão serpente Um transformador Sou o eremita Um mago E eu vago Como um predador Sou o centro Do seu prazer Afassalador Sou o que sempre quis ser Sendo apenas o seu trovador Apenas um outro cantor Ah DJ Jera DJ DJ Ante Fazendo as mixagens Para os DJs Do Pará Pará Há muito tempo sonhei Com esse grande amor Num lugar tão bonito Pena que tudo acabou Ele é que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim Quando escuro com sua voz Tudo me faz lembrar Dos momentos que vivemos Eu tenho medo Eu tenho medo de reencontrar Queria que você entendesse Estou louco por ti E a gente também Já vai programando aí A volta do maestro Aqui no Prato Até o fim Um barão vermelho Eu vou te encontrar Eu vou me apaixonar Eu sou o varão vermelho Eu sou o automotivo Que conquistou o pará Manda Manda E eu te direi Com a força do meu coração Você ainda está em mim É uma loucura É uma loucura assim O brilho do teu olhar Você nasceu pra mim Nada vai nos separar Leozinho do pô Junho Eita Leozinho E Nelsinho Rodrigues Vai maestro Bora logo começar Tem coragem mestre Marcelo Alô Marcelo Foi por você Que eu me apaixonei Estou aqui mano Estou aqui Perdidamente Enlouquecida Você me deixou Eu não consigo Quando te vejo Me estremeço Os teus carinhos Eu não esqueço Você me tem Em suas mãos O jeito Que você me toca Ninguém jamais Fará igual Você tem Todo meu amor Você me dá prazer E Chico Chico doido Vem logo pra mim Chico doido Estou pronta pra ti Embragança Eu quero te sentir Chico doido Meu amor No te infeliz Vai caro Tu vai te ver Chico doido Chico doido do Megson dos Santos e Torres aí com a gente tamo junto garoto Vestindo com os corações, maestro E agora? Tira-lapa, tira-lapa, tira-lapa Tira-lapa, cada um no seu quadrado Vestir coração Primeira vez que o amor se entrega Que minha vida vai bem E você me entende que sonho bom Te amo, te amo, te amarei a vida inteira Que nem outro amor Meu coração foi tão forte assim Me sinto apaixonado E dessa vez se queres saber verás Todo o carinho que sinto por ti Não sei o que o coração quer dizer Meu coração inocente Um coração que tanto te amou Tu sabes que no mais profundo de mim Almas sinto teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro, vejo o que vivi Porque me curaste quando estava sofrendo Perdido com o coração partido Foi no Lava Naves como um sonho Quero te pedir que nunca me abandone Tu me abraçaste quando estava frio E no Lava Naves o amor surgiu Amor foi nesse clima que rolou um beijo Teu jeito me fascina como te desejo Mesmo se tu te vai se preocupar E no Lava Naves o amor surgiu Banda Escavedor Traga seu coração Te vivo dentro dos meus filhos Essa daqui é pro Willa Joe Willa Joe Porque te quero pra viver Estava perdida em uma noite te encontrei E hoje sou apaixonada por você Quando achei que em minha vida não encontraria mais Em quem pensar quando as canções fosse escutar Não me arrependo e sei que muito vou sofrer Então em quatro frases te confidenciar Primeiro te digo que é um pecado não pensar mais em mim Segundo que eu não posso esperar que um dia eu viva só pra ti Terceiro meu sentimento é só teu Mas meu corpo será de outro alguém E quarto sou escrava desse amor Que se confunde com o super pop Se você não me quiser Vou metralhar seu coração Quem eu sou O contínio tá chapado Segura aí O super pop pra mostrar pra você E eu me entrego a esse amor Com o super pop de Gisele e San Juninho Todas as luzes do águia de fogo Pra declarar toda essa emoção Eu grito ao som do super pop Não desisto nunca mais desse amor Toma garoto Todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Nas cartas que escreveu Falando de amor Eu ia pedindo pra me conquistar Lembro de quando me chamou para dançar Falando baixinho Ouvido Ouvido É que cê é Eu sou teu pão Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Tudo sério e tão que estou Na 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 Foi como um filme de amor Na 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 Tudo sério e tão que estou E o tempo passa e a gente Ver as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúme Me sentir apaixonado Rabiscando e guarda-napos Caprichando nas palavras Pra dizer que eu te amo Meu grande amor E os momentos vão passando Como a essência de um cigarro Meu grande amor E as lembranças ficam presas Na mordura de um retrato E o tempo passa e o dia a dia Vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vai baixo, libera, sou Toda equipe Ah, foi do budinho Então pronto Rei do churrasquinho também Daí com a gente DJ O meu amor que foi embora E me deixou tão triste Bande abraço, bubudinho Valeu galera Obrigado Vida do Prata A gente vai tocando aqui As nossas últimas Obrigado querido, obrigado Meu amor Meu amor Volte por favor Me tire desse castigo Amém, amém O que eu fiz contigo Meu amor Volte por favor Você me deu a vida Eu quero estar contigo Meu querido Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Deu momento Pude esquecer Vou te dar As estrelas todas do céu Por isso vale tentar amor Como todo style Ah, teu sorriso é sempre O meu prazer Vale tentar amor Ah, cintilante Mas perna é o teu olhar Só você tem um gole Eu vou te iluminar Com o sol E a mais bela luz do ar Vou levar Flores brancas pra celebrar Por isso vale tentar amor Ah, teu sorriso é sempre O meu prazer O meu prazer Vai tentar amor Obrigado, Paltinho Obrigado, Danilo Valeu, meu amigo Renan Valeu, meu amigo Renan Galera que veio direto de Vila da Curva com o maestro Eu tenho um olhar Eu tenho um olhar Eu tenho um olhar Já avisando todo mundo que Véspera do Círio Tem o bruxo Tom Vixi O J. Elson O J. Bruto Pop Mais uma na janete A ilusão A situação Os primos bebem sem motivos Obrigado, senhor Naona Mais uma decepção As armas desse falso amor E a ferir Um de nós Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve existir Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir O fim Não quero um amor assim Não vou permitir Não, eu não quero A nossa saideira, gente Valeu, galera Maestro Davidson Eu sempre dizava o mundo sobre mim O sussurrar no meu ouvido O filho Ela se pôs ao solo Uma deusa eu vi Eu não consigo mais viver longe de ti Não há lugar pra nós 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 Não há lugar pra nós